O dia e o mês E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De foto sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes enviagado no dia imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar E todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho E agora estou sozinho outra vez Nossos filhos Se eu me apaixonar de novo, e a curva é sua, antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. Até você voltar.